Olha, esqueci, peraí! Bom, logo mais tô indo na quebrada com vocês aí. É quente, na rua também não tá fácil não, moro tipo. Uns juntando inimigo, outros juntando dinheiro. Sempre tem um pra testar sua fé, mas tá ligado, sempre tem um corre mais pra fazer. Aí, mano, liga a nós aí qualquer coisa, tá ligado? Lado a lado nós até o fim, moro. Tô ligado, mano. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Truta onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente. No culto dessa noite, firmão, sempre quente. Admiro os crente, dá licença aqui. Mó função, mó tabela, desculpa aí. Eu me sinto às vezes meio pá e seguro. Que nem um vira-lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem? Quem será meu pão? Dá meu brinquedo de fura moletom. Porque os bico que me vê com os truta na balada. Tenta ver, quer saber de mim, não vê nada. Porque a confiança é uma mulher ingrata. Que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Desacreditar, nem pensar, só naquela. Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela. O bico deu mó goela, ó. Pique bandidão, vou em casa na missão. Me trombar na coab, de camisa larga. Vai saber, Deus que sabe qual é a maldade. Comigo inimigo no migué. Tocou a campainha plim, pra tramar meu fim. Dois malucos amados sim, o bisgueiro e o bistopim. Ponto pra chamar, minha preta pra falar. Que eu comi a mina dele raça, ela tava lá. Vadia mentirosa, nunca vi, deu mó faia. Espírito do mal, cão, tipo cê que saia. Galarico nunca fui, é o seguinte. Ando século pelo século, como dez e dez é vinte. Já pensou doido, e se eu tô com meu filho no sofá? De vacilo desarmado, era aquilo. Sem culpa e sem chance. Dei pra minha boca, ia nessa sem saber. Vida louca. E ae, bro, nós tá aqui dentro, mas demorou, truta. Liga a nós, irmão. Não, truta aí, jamais vou levar problema pra você. Nós resolvem ir na rua e rapidinho também. Mas aí, nem esquenta aí. E aquele jogo lá do final do ano, cê falou? Então, truta, demorou. No final do ano, nós vai marcar aquele jogo lá. Vem você, o clube, os caras do Racionais e tudo aí, morô, meu. Visita aqui essa graça. Fado não atravessa não, morô. Mas na rua não é não, até check. Tem quem passa um pano, impostor, pede breque. Passa pro malandro, inveja existe. E a cada dez, cinco é na maldade. A mãe dos pecados, o capital é a vaidade. Mas se é pra resolver, se envolver, vai meu nome. Eu vou fazer o quê? Se cadeia é pra homem? Malandrão deu? Não. Ninguém é bobo. Se quer guerra? Terá. Se quer paz? Querem dobro. Mas verme é verme. É o que é. Rastejando no chão, sempre embaixo do pé. E falar uma, duas vezes. Se marcar até três na quarta. Checkmate. Que nem no chacrês. Eu sou guerreiro no rap. Sempre em alta voltagem. Um por um. Deus por nós. Tô aqui de passagem. Vida louca. Eu não tenho dor pra vítima. Justiça e liberdade. A causa é legítima. Meu rap faz o cântico dos loucos e dos românticos. Vou por o sorriso de criança aonde for. Os parceiros têm a oferecer minha presença. Talvez até confusa, mas real e intensa. Meu melhor Marvin Gaye. Sabadão na marginal. O que será? Será? É nóis. Vamos até o final. Liga eu. Liga nós. Onde preciso for. No paraíso ou no dia do juízo. Pastor. E liga eu. E os irmão. É o ponto que eu peço. Favela. Fundão. Imortal nos meus versos. Vida louca. Fica com Deus aí irmão. Um seg�. Hey. Um seg�. allowem. A MADE IT IN MY MIND BECAUSE I BLAME IT ON MY A.D.D. This is how an angel dies I BLAME IT ON MY OWN SIPPRISE I BLAME IT ON MY A.D.D. BABY SELF 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 Maybe I should cry for help Maybe I should kill myself Blame it on my A.D.D. SELF 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 SELF